O tema do nosso encontro é o medo Eu só torço para o dia passar depressa O sonido é uma dádiva É uma bênção O espelho mostra coisas demais A morte pode ser até um alívio Uma presença que te incomoda, te assusta Essa presença que você tanto teme Você sabe que vai afundar Eu soube quem vai afundar Eu soube quem vai afundar Eu soube quem vai afundar